As mulheres são maioria entre o eleitorado sergipano. São 52,92% contra 47% dos eleitores do sexo masculino, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral. Mas elas ainda participam pouco da disputa política. O objetivo é que, através das palestras, as mulheres se aproximem mais do processo político e tenham candidaturas efetivas para o próximo pleito eleitoral, que será disputado em outubro deste ano. Hoje o que a OAB, juntamente com o TRE e com a LESI, perceberam, foi que, muito embora a legislação tenha na legislação uma previsão de participação da mulher na política, mas essa participação, às vezes, está sendo apenas para compor um percentual de cota. Então esse evento tem como intuito, como objetivo, para que a mulher verifique a verdadeira intenção que a legislação tem, que é da participação feminina efetiva na política, nas assembleias, nas câmaras. Como resultado da última eleição municipal em 2016, 13 cidades sergipanas não tiveram nenhuma representação feminina nas câmaras. 20 municípios elegeram apenas uma mulher e 25 cidades, incluindo Aracaju, elegeram apenas duas mulheres como vereadoras, segundo dados apresentados pela palestrante Ana Maria Menezes. A grande preocupação dos organizadores e palestrantes é que os números melhorem em Sergipe. Na verdade, as condições, as exigências de registro de candidatura, elas cortam homens e mulheres. A diferença é que as mulheres não têm tanto conhecimento para se precaver das necessidades de atender as condições de elegibilidade e de não estar inserida em nenhuma causa de ineligibilidade. Mas as condições de elegibilidade, você ter condições de ser eleita, não é coisa tão difícil. Você pode estudar e desde já procurar no sistema se você está quites com a justiça eleitoral, sua certidão quites com a justiça eleitoral, se você tem a certidão de filiação partidária, que até dia 4 de abril você ainda pode fazer sua filiação partidária, assim como o seu domicílio eleitoral, que você precisa estar com seu título em dias. Eu quero lembrar a todas as mulheres desse Estado que você, mulher, você querendo, você pode ser candidata. Se atender aos requisitos de elegibilidade, você deve ser candidata. Você tem que dar a sua contribuição. É preciso que a mulher se anime, seja protagonista. Então, querer é poder. Você quer ser candidata, você pode ser candidata. Vamos lutar juntas. De acordo com a legislação eleitoral, 30% das vagas dos candidatos devem ser ocupadas por mulheres. O problema é que muitas delas ocupam essas vagas apenas para cumprimento da cota. O seminário tem o objetivo de mostrar a importância da participação real da mulher na política. Na última campanha eleitoral, nós tivemos muitas mulheres candidatas, porque a lei assim exige, mas o que a gente observa é que na prática não eram candidatas de verdade, eram candidatas laranjas, candidatas que não tiveram sequer o próprio voto. A mulher não pode aceitar ser uma candidata laranja, porque ela vem para cumprir apenas a cota, mas não recebe sequer o repasse para fazer uma campanha decente. Então ela está ali só representando. Não pode ser assim, a gente não pode se submeter a isso. Nós temos que mudar essa qualidade de submissão e temos que ocupar os nossos espaços. Essa é uma preocupação da justiça eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral recentemente caçou uma chapa, porque houve candidaturas que foram colocadas apenas para cumprir. Então a mulher tem que participar e tem que participar para realmente ganhar, para que ela possa ser eleita em igualdade de condições com os outros candidatos que também colocam seus nomes à disposição da população. O município de Nossa Senhora da Glória é um dos exemplos em que há igualdade de gênero na Câmara. Das 13 vagas, seis são ocupadas por mulheres. Uma das vereadoras é Maraíza Silva Dantas. Na prática, ela percebe que ter mais mulheres no Legislativo Municipal contribui com as demandas específicas das mulheres. O olhar mais sensível da mulher para a causa feminina tem uma proporção maior quando a representatividade tem um significativo peso. Porque é como sempre é colocado, às vezes a mulher ocupa algum espaço, mas quando a representatividade dela é menor, a força dela é menor. Então às vezes ela até luta, mas não consegue o objetivo final. E quando a gente vê o número maior da representatividade, nós somos respeitadas principalmente em relação ao quantitativo. Então o olhar sensível da mulher para a causa feminina podem ter certeza que é muito mais aguçador. Então nós juntas e participando ativamente, sendo protagonistas, nós conseguimos sim trazer mais benefícios em relação aos poderes para a causa feminina. Quem esteve no evento reconhece que as mulheres precisam participar mais das disputas eleitorais e de forma efetiva. Isso também inclui o público transexual de Sergipe. Nós mulheres trans, travestis, precisamos também ocupar, porque dentro dessas mulheres existem recortes. Existe recorte de gênero, recorte sexual, de identidade de gênero, de raça, e que devem ser ocupadas. Essas pessoas que sempre tiveram seus direitos negados precisam ocupar esses espaços para reivindicar seus direitos, porque não são todas as mulheres. Tem algumas mulheres que sofrem por falta de política pública específica da sua categoria. Nós, mulheres trans, estamos dentro dessa categoria que mais sofre violência, que nós estamos dentro de um patamar de violência e exclusão de vários espaços, não só na política, mas na sociedade em geral. Então, vamos lá.